É importante você ter clareza do que você quer para a sua vida, porque para criar esse corpo do futuro, para criar essa nova pessoa, você tem que se tornar outra pessoa. Ou seja, é como se a gente fizesse uma imersão para dentro e a gente começa a tirar várias coisas que estão ali que você nem sabe, você nem conhece, você não identifica. Então eu quero que você tenha mais presença, que você comece a estar realmente atenta aos seus pensamentos. Imagina o seguinte, se você pensar algo negativo sobre você, você não tem que suprimir isso, você não tem que simplesmente querer não pensar. Se eu falar para você aqui, casaco de pele, o que você vai olhar e vai pensar no meu casaco, né? E você não consegue pensar outra coisa, porque você não consegue dividir dois pensamentos numa mesma mente. Então o que você tem que fazer? Se você tem algum pensamento negativo sobre você, você vai colocar um pensamento positivo. Então você vai começar a pensar em coisas boas, aquilo que você deseja, qual o corpo que você quer ter, qual a roupa que você quer vestir, aonde você quer estar. Você não fica tentando combater o pensamento negativo. Você não consegue tirar um pensamento pela força. Você só vai atrair mais pensamentos negativos se você tentar fazer isso. Então, em vez de fazer isso, você vai substituir por um pensamento positivo. E aí você tende a entrar nesses pensamentos e ficar estimulando. E daí é como uma correntinha que você vai puxando e um pensamento vai trazendo outro.